Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando ela Do jeito que eu faço na minha quebrada, na Batalha das Capivadas, é assim Toda segunda-feira também, sete e meia, ok? Certo? Então se fortalece na luz pra nós, brilhar Tudo certo, meu amor? Então bora que vamos Tá muito lindo hoje, hein? Vem família, vem mão pra cima Energia Vem essas MCs maravilhosas, vem Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, Dino Hoppe, hoppe Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, Dino Hippe, hoppe, hippe, hoppe Bora sim, bora sim, bora sim Ei, 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 ei Só que cê tá ligado, tem umas mina aqui Me irrita, cê tá de trança e eu também Só que eu sou, é mais bonita Cê tá ligado, cê tá ligado Só deixa eu te falar Não vem gesticular, porque cê sabe o que é que cê vai apanhar Só que agora eu te falo que eu preferi a tua ausência A Batalha de Rima, não competição de aparência Então eu falo, cê é atura, é o que fiz a minha trança valorizar manufatura Ah, 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 eu sigo nessa fita, se fosse de aparência eu achei que cê tava fodida Cê tá ligado, mano, então deixa eu te falar Calma parceiro, não precisa gritar e muito menos cê exaltar Só que mano, eu falo que cê tá sem sorte Hoje eu tô fodendo quem achava que me fode Então agora eu falo, cê fica... Ei, 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 ei Só que eu falo, não tô gritando, cê fica sem função É que quando eu tô rimando eu faço isso com emoção Ah, ah, então pode crer Perante as minhas guerras eu tive que ser forte pra cabeça e guerra Só que cê acha mesmo que é que eu vou baixar a cabeça pra você Cê tá ligado, parceiro, não quero nem te desmerecer Só que eu falo que cê não é influente Cê fala de guerra, mas tem diferença em ser linha de fronte Então agora eu falo, cê abaixa a conduta é muito diferente Quem fala e quem representa a luta Ah, 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 aí o que eu tô fazendo aqui Se eu não tivesse representando a luta, cê achou que eu pisaria aqui Cê tá ligado, parceiro, cê nem sabe da minha história Então cê respeita, manda a minha trajetória Só que mano, agora eu te falo Que nessa fita eu tô rimando hoje é pela minha coroa Eu tô aqui e não é por raiva, você não vê na minha quebrada Quando eu rimo pra cinco pessoas Barulho pra essa batalha, bem bonito, família Barulho pra cima, a DJ ali Na Ju Na Ju 1 a 0, mas tudo que vai Volta! Pode falar Menos do meu pai, mas são três horas Segue venenosa MC Segura minha água Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ok, ok Mata essa mina no trap 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 E você falou pra mim e não te chegar E aí Qual que é menina, você tá com medo por acaso de peitar? E aí Mano, agora você toma no cu? Não certeza que cê vai peitar porque bateu de frente com a Ana Ju? Não Só que aqui, cê não é sagaz Eu falei pra cê se afastar Porque cê é o peso, é grande demais Cê tá ligado, mano, que eu sigo perante essa rinha. Cê falou que cê faz pela sua coroa. Eu tô aqui representando a minha caminhada sozinha. Você fala que tá sozinha, mano. Agora eu vou lá, acabo com a tua vida. Você tá me atacando, minha aparência. Você, mina, é pura hipocrisia. Então agora, meu mano, eu falo uma parada que eu vou explicar. Atacar meu conteúdo, eu sei que é difícil. Por isso que hoje você vai pegar. Só que cê sabe que eu vim de tão, tão distante. Cê tá ligado pra matar essa mina que é ignorante. Cê falou que eu sou hipócrita. Cê tá ligado que agora cê toma no cu. Cê me conheceu hoje, parceira. Eu acho que cê tá falando é de Red Bull. Só que agora eu te falo, mina. Você veio de longe e eu te espanco. Na verdade, pra mim cola hoje. Eu tive que economizar um mês de trampo. Então agora eu te maturo a levada. Você fica falando a nossa resposta assim. Eu menos conheci a minha caminhada. Aí vem o... Você falou que cê gastou seu trampo. Cê tá ligado que dessa fita eu bem sei. Como cê fala isso? Se eu pra tá aqui também, meu trampo. Eu tive que gastar todo o dinheiro que eu recebi pra poder colar aqui. Então cê tá ligado, minha parceira, que eu te ataquei. Mas em nenhum momento eu te desmereci. Ah, você não me desmerece. Só que eu te falo agora que essa aqui é a bala. Eu abri mão até pra tá aqui. De passar o Natal lá em casa. Então agora eu te falo, mano. Que nessa fita eu mantenho tua postura. Isso aí é bem diferente. Quem cola por harp quem tá pra cortar essa cultura. Só que você tá de caô. Cê é muito vitimista. Achei a versão feminina do Salvador. Cê tá ligado. E agora eu te escovo. Cê tá ligado aqui. Cê tá apanhada do barulho. E o seu cavalo fica morto. Marulho pra essa batalha. Marulho pra cima sim, Naju. Cê ali. Marulho pra essa espina monstra. Isso aí, família. Naju passou. Naju passou. A gente do resultado. Marulho pra essa espina monstra. E já não mora na minha vida. E o seu cavalo.